Recebendo aqui, Karine Telles, bom dia! Bom dia, Fátima, bom dia, plateia, bom dia a todo mundo em casa. Madeleine de Pantanal, olha, a novela tá fazendo tanto sucesso que os personagens invadiram o nosso estúdio, veja, vamos chegar pra cá. Eu achei o máximo, achei isso muito legal. Olha isso, minha gente, já chegaram os primeiros totens com os personagens, a gente ainda tá em produção de outros, quero que você fique aqui ao lado de Madeleine, dá uma olhada, vamos ver. Tá, você tá com... me diga, tá aprovada? A gente depois pode fazer uma foto, um clique bem aqui. Eu amo os figurinos de Madeleine, esse aqui é lindíssimo. Tem alguma coisa com você, o figurino dela? Não, eu acho lindo pra personagem, mas ela é extravagante além da conta, assim, pra mim, né? Eu sou mais... hoje eu tô arrumadinha pra vir aqui, mas normalmente na vida eu sou mais básica. Não, me diga uma coisa, quando a novela estreia, dá pra ter uma percepção, uma noção de que vai ser um sucesso? Assim, vocês já tinham essa... Ah, eu acho que quando a gente começa a fazer, a gente já começa a ter a sensação, sabe? Assim, o clima nos bastidores, o clima no set de filmagem. E quando eu cheguei pra gravar, a novela já tava sendo gravada há um tempo, já há alguns meses. E eu lembro que o primeiro dia que eu pisei no set, eu percebi que tinha um clima, assim, de muita paixão. Todo mundo muito dedicado, muito afim de que desse certo. Isso é meio caminho andado, né? Quando a gente também aqui sentiu isso, sentiu que a gente tava com uma conexão muito forte, a gente criou logo uma vinheta, porque a gente sabia que a gente ia falar de Pantanal muitas vezes. Então pode rodar a nossa vinheta. Vem aí o Encontro com o Pantanal. Bom, você conhecia o Pantanal, Karine? Não conheci, vou continuar não conhecendo, porque não fui. E a sua personagem... Madeleine tá muito no Rio, né? A gente gravou muito mais aqui, nos estúdios, em locações no Rio de Janeiro. Mas tô fazendo planos, quero conhecer em breve. Eu acho que todo mundo que tá assistindo fica com essa vontade de conhecer, né? Pois é, eu acho importante a gente tá retomando esse assunto, falando desse lugar que é tão importante pro nosso país e pro planeta, né? Claro. E eu espero que, além da vontade de conhecer, desperte nas pessoas também a consciência da preservação, assim. O Pantanal sofreu muito nos últimos tempos. Tá seco, tá precisando se recuperar, né? Das últimas queimadas, assim. Muitas queimadas, muitas agressões, né? Muitas. Mas o bicho homem é muito violento, né? Redução da área de vegetação, aí com isso os animais também sofrem e tudo mais. Bom, essa vai ser uma semana importante. Pelas cenas dos próximos capítulos de ontem, a gente viu que vem uma decisão aí importante na vida de Madeleine. Vamos dar uma olhada no trechinho que a gente viu ontem, que já despertou a nossa curiosidade. Ele vive com a filó! Não, ele usa filó lá pra satisfazer os desejos dele, mas eu sinto que ele ainda pensa em mim. Eu tô achando bom que a sua irmã vá pra lá, pra lutar pelo que é nosso. Ela vai, então, atrás dessa reconquista do Zé Leôncio. Mas ela ama ele. Então, isso eu acho uma questão, assim, eu acho que as coisas mal resolvidas, né? Como a relação da Madeleine com o Zé Leôncio, elas ficam sempre na nossa cabeça, assim, né? A gente o tempo inteiro fica voltando a elas. E eu acho que num momento de fragilidade e de desespero que a Madeleine vai ter nessa semana, não quero dar muito spoiler, mas vai acontecer uma coisa que vai deixá-la bem abalada, ela sente que essa é uma coisa que talvez ela tenha que resolver e na cabeça dela ela quer resgatar. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas se é amor mesmo ou se é... Eu perguntei o que você está falando. Teimosia? Teimosia. Um pouquinho de teimosia, né? Acho que é. Acreditar que tá na mão dela decidir resolver as coisas. Tchau, tchau, tchau.